Eu quero falar sobre libertação infantil, por quê? Semana retrasada, eu atendi na quinta, na sexta-feira de manhã, pedindo um pastor Uma criança, que fazendo uma brincadeira, que não é brincadeira, é maligno Vou falar um pouquinho sobre ela aqui Tentou suicídio, ele e um coleguinho, os dois, duas crianças Uma de 13 e uma de 11 Tentaram o suicídio, foram convidados para fazer um suicídio coletivo, vai, suicídio em duplo Semana passada, a pedido de uma irmã da PIB de Matinhos, eu fui lá para fazer um atendimento Acabei conversando com eles lá Duas crianças, um menininho de 4 anos, um menininho e um irmão de 3 anos Possesso de espírito imundo Pastor, criança fica endemoniada? Fica gente Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso A quem vai responder a verdade, não sou eu não, pastor Lobo não É a Bíblia, a Bíblia é a verdade Vamos lá gente Êxodo 4, 24 a 26 diz assim Numa hospedaria ao longo do caminho O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepuço de seu filho Ou seja, fez uma operação de fimose E tocou os pés de Moisés e disse Você é para mim um marido de sangue Ela disse marido de sangue referindo-se à circuncisão Nessa ocasião o Senhor deixou Moisés tinha um trabalho aqui que era De um tamanho enorme Ele estava tirando do meio do Egito Em torno de 2 milhões de pessoas Tem gente que diz que eram mais Das mãos do faraó Aqui vai começar um trabalho Ele tinha acabado de assumir o ministério de libertação Pronto, foi isso que aconteceu com Moisés E Moisés estava muito preocupado em salvar os outros Em falar de Jesus para o vizinho que nem você Falar de Jesus para as pessoas que estão próximas no seu trabalho Querer converter pelo Espírito de Deus a sua sogra, o seu sogro Esqueceu do filho O seu filho, escute, está debaixo da sua proteção espiritual Se você viver em pecado Teu filho vai estar desprotegido Se você ignorar os princípios de cobertura espiritual Seu filho se tornará um alvo Pai que esquece filho Pai que abandona filho Pai que se preocupa em ganhar dinheiro E não que isso seja ruim Mas esquece da função sacerdotal É pai que está ignorando o mundo espiritual Que existe ao redor do filho Todo dia o teu filho sai de casa E se encontra com outros filhos no colégio Que recebem todo tipo de influência do bem e do mal Todo tipo de influência Bendita e profana Se você ignorar os princípios Você vai aprender isso Aqui hoje Seu filho vai ser atingido Moisés Ignorou o que ele tinha que fazer A mãe teve que correr Para fazer aquilo que ele tinha que fazer Levar o filho A uma aliança com Deus Quando a gente fala de legado dos pais Você pode apagar essa luz aqui por favor Só essa aqui Por gentileza Aliás não né Por causa da filmagem Pode deixar? Tá bom, pode deixar Sabendo que não foi Com coisas corruptíveis Como prato ou ouro Que foste regatado da vossa vã maneira de viver Que por tradição Olha a tradição aqui Recebeste dos vossos Vamos ler junto? Pais Mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado E incontaminado Apóstolo Pedro Tá falando pra gente o seguinte Que a gente Acha que a proteção espiritual Que nós recebemos Nós recebemos da tradição Não recebemos Nós recebemos Do sangue de Jesus Da aliança com o cordeiro Muitas vezes a tradição Que a gente sai familiar Transfere pra mim Transfere pra você Um legado de espiritualidade maligna Você quer ver uma coisa interessante? Por que que você tem esse cabelo pretinho? Você tem cabelo pretinho que você pinta Tá? Não é disso que eu estou falando Mas é porque ter irmão cabelo grisalho Não é possível Você não tem um cabelo branco nessa cabeça Mas por que que o irmão tem cabelo grisalho? Porque recebeu herança genética do seu pai Biológica Por que que a irmã é lourinha? Porque os seus pais vieram da Alemanha Não vieram de Portugal Vieram da Alemanha Por que que o irmão tem a cor mais escurinha? Por que que o irmão tem o olho claro? Por que que o irmão tem o olho escuro? Porque recebeu uma herança dos pais Isso é biológico O que todo mundo ignora É que nós recebemos uma herança espiritual Você recebe do seu pai Você recebe da sua mãe Uma herança espiritual Ela atinge a sua vida Ela influencia a sua vida E você pode quebrar a tradição familiar Ou permanecer naquela cultura familiar Você pode dizer Não, eu não vou caminhar na iniquidade A diferença entre iniquidade Transgressão e pecado O pecado é eu me afastar de Deus Eu estou longe de Deus, eu estou em pecado Pecado é o meu DNA Eu nasço pecador O ser humano nasce em pecado Ele nasce pecador A iniquidade é o que está na minha cabeça É a forma como eu penso Tem muita gente iníqua Que você não vê ela transgredindo Ele é pecador Ele é iníquo Mas você não enxerga a transgressão O ato Você não vê ele matando Você não vê ele roubando Você não vê ele idolatrando Mas o coração A mente dele está pervertida Pela iniquidade E tem o pecado Que você chama de pecado Fulano pecou, roubou, matou, traiu É a transgressão É aquilo que você consegue enxergar Então o pecado É quando eu me afasto de Deus A iniquidade É quando eu penso Desalinhadamente Com a palavra de Deus E a transgressão É aquilo que leva É o fruto final Da raiz Da iniquidade do pecado Amém? Nós recebemos Dos nossos pais Pecado Nós recebemos Do nosso pai Influência Que é iniquidade Que é pensamento Nós recebemos Dos nossos pais Transgressão Que a gente vê ele fazer Só que chega um ponto Que você tem que aprender O que? Ou eu ando com Deus Ou eu ando na tradição Dos meus pais Eu fui liberto Da tradição Do meu pai Que me desprotegia O texto Que em cima Em Deuteronômio 18 É um capítulo Que é fundamental Para a gente entender A questão da libertação Não permita Que se ache Entre vocês Que queime Em sacrifício Seu filho Ou a sua filha Existem espíritos Imundos Que vão pedir A sua geração Moloque É um espírito Denunciado na Bíblia Que exige Seu filho Que pratique Adivinhação Dedique-se a magia Ou faça Presságios Ou pratique Feitiçaria Ou faça encantamentos Que seja médium Ou espírita Ou que consulte Os mortos O Senhor tem Repugnância Por quem pratica Essas coisas E é por causa Dessas abominações Que o Senhor O seu Deus Vai expulsar Aquelas nações Da presença de vocês Para que? Muita gente perde Tudo Querendo ganhar Vai na esquina Faz um trabalho Na cachoeira Na Mata Virgem No cemitério Come comida consagrada Dá para o filho comer Vem aí a festa De Cosme e Damião Está consagrado Isso a quem gente? Ao Senhor? Lembre-se Todo pacto É celebrado Com comida Jesus tendo tomado Pão Tendo tomado Vinho A Páscoa Era o cordeiro Comido Comido Páscoa é uma refeição Toda aliança Todo pacto É feito com Comida Não se esqueçam disso Não se esqueçam disso Aquele que não come Da minha carne Não bebe Do meu sangue É pacto É aliança As alianças De caráter perverso Levam as pessoas A serem expulsas Do lugar Que mana Leite e mel Essas nações Estão sendo expulsas Porque praticaram A adivinhação Porque praticaram O esoterismo O ocultismo A bruxaria Consultaram o horóscopo Fizeram o mapa astral Enfim gente Todo tipo de ocultismo E de busca De manipulação espiritual Das trevas E ele diz Permaneçam Inculpáveis Perante o Senhor O seu Deus As nações Que vocês vão expulsar Dão ouvidos Aos que praticam Magia e adivinhação Mas a vocês O Senhor O seu Deus Não permitiu Tais práticas Por que Deus não permite? Porque ele é mal? Porque ele te protege Não roube Por que você não deve roubar? Para proteger o pobrezinho Que foi assaltado? Não Para proteger você Porque a maldição É muito interessante O texto de Malaquias Que fala sobre isso Ao ladrão A maldição Entrará na casa Dele E atingirá A sua cama Vai trazer Problema no casamento Vai trazer Dissolução Dentro de casa Agora O que a gente vê hoje Gente Isso aqui É o que Teus filhos estão vendo Olha aqui Revista Da Mônica A Bruxa A Bruxa da Lua Aqui Eu não sei se você Consegue ver Ela está invocando O símbolo Das moscas Da noite Sabe Quem é O Deus das moscas? O Senhor das moscas? Alguém sabe? Levanta a mão Alguém sabe? Quem é? Baalzebub Baalzebu Beuzebu O príncipe das moscas O maioral dos demônios Como é relatado Em Mateus capítulo 12 Isso aqui Pentagrama invertido Velas acesas Uma invocação Está ali a Magali Está ali o Cebolinha Aqui a Magali Tratando com seres espirituais Nessa edição Reencarnação Uma proposta orgulhosa De que Não Você pode viver Uma vida errou Acerta na outra Acerta na outra Ao homem é dado Morrer apenas uma vez Depois disso Vem o que gente? O juízo A reencarnação É extremamente orgulhosa Porque propõe Que o homem Pode um dia Chegar a salvação Sozinho Pelas boas práticas Pelas boas obras Olha para mim querido Só tem um jeito Uma porta Que te leva para o céu Chama-se Jesus Ele é o Salvador Você não vai se salvar Eu vou repetir Você Você que está Me ouvindo aqui Você não vai te salvar Quem te salva É Jesus Pedro pergunta No capítulo 10 De Marcos Quem então Poderá salvar-se? E Jesus diz Isso é impossível Aos homens Mas a Deus Tudo é possível Quem te salva É Jesus Ele é o teu Salvador Você é salvo Não pelas suas obras Você é salvo Pelo que Jesus Fez na cruz Por você Receba Jesus Como teu Salvador Faça uma aliança Com ele E aí você vai ser salvo Por ele Amém? É isso aqui que você tem Revista Alguém sabe o que é o it? Bruxa É a bruxaria infantil E aí Traz assim Questões Para as mocinhas Que estão Entrando na fase Da puberdade Sob regra Ensina você A ler horóscopo Se inspira No cinema Para você Criar um romance Ensina você Trazer o namorado Práticas Feitiçaria Mais uma aqui Revista do Cebolinha Pacto com o Diabo 1 Reencarnação Parte 2 E olha só As crianças estão felizes na vida Então quando a gente fala sobre Essas Esses venenos Que vão entrando Esse aqui é o mais novo veneno Que entrou Challenge Ou Charlie, Charlie, Charlie É o desafio do Charlie Charlie É um espírito Entre aspas Você sabe que é um demônio Que é invocado Como espírito de morto E eles perguntam Você está aí? Então se coloca um lápis Ou uma caneta Nesse sentido aqui Não, não Sim, sim E a caneta na verdade Fica nesse sentido aqui Quando perguntam Você está aí? São perguntas que merecem Por resposta Sim Ou não E as crianças Vão invocando Esses espíritos de morto Esses espíritos imundos No colégio São seus filhos Isso está acontecendo, gente Você pode colocar aquele vídeo Para mim Do Charlie Eu acho que é o 1 Bota Se eu não me engano Aumenta um pouco Olha aí Uma coletânea de vídeos Pode continuar Tá bom, tá bom Gente Você quer manipular Poder espiritual maligno? Você vai receber Influência maligna Na sua vida O espírito de morte É convidado Quando você diz para alguém Vou te matar Vou acabar com a tua vida Não quero que você nasça Você está liberando Uma herança Sobre o teu filho Quando você permite Com o teu filho Brinque Porque aqui Essa Entre aspas Brincadeira É famosa É a brincadeira do copo Que você Na verdade Está invocando O espírito de Exu Ou a brincadeira Do Do Compasso Você segura ali Aliás Deixa eu contar Um testemunho aqui Há uns Cultos de libertação Nós estamos no sétimo ano Era o primeiro ou segundo ano No culto de libertação A igreja Era nesse sentido aqui Nós tínhamos uma Casa de oração Uma sala de oração Foi um culto assim Bem complicado No meio do louvor Teve gente que caiu Endemoniado Foi um culto assim Difícil No final do culto Nós fomos orar Eu fui orar Com o filho de um pastor Vou repetir Filho de um pastor E ele contando Que participou Do evento desse Do compasso E num determinado momento Eu nunca tinha visto Na minha vida O compasso foi Furou a mão do menino Porque ele era filho Do pastor Quando eu fui orar Pelo menino Manifestou um espírito imundo Eu nunca vi aquilo Na minha vida A mão dele inchou Inchou Foi enorme Congia a mão do menino Repreendi o demônio O garoto ficou Foi livre Ele foi liberto Ele foi embora E nisso apareceu Uma outra pessoa Na porta da sala Falou assim Pastor, eu quero que você ore por mim Eu só vi isso Em Marcos 5 Eu nunca vi isso Na minha vida Na hora que eu coloquei a mão Que eu orei Pelaquela pessoa O mesmo espírito imundo Manifestou nela Aquele espírito Que estava na mão do garoto Que a mão inchou Foi para a mão desse rapaz A mão dele também inchou Você querido Preste atenção Recebe influência espiritual Pastor, mas eu sou crente A Bíblia diz que aquele Que é nascido de novo Não anda em pecado E o maligno não lhe toca Então vou ler de novo Para você o texto De 1 João Capítulo 5 Aquele que é nascido de novo Não anda em pecado Vírgula E o maligno não lhe toca Se você andar em pecado Você vai desconstruir a proteção Se você andar em pecado Você vai atingir teus filhos Você vai abrir uma porta Para que teu filho seja atingido Querido Isso não é brincadeira Você não tem liberdade para pecar Porque o salário do pecado É o que, gente? É o que, gente? Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é sério demais Quando eu vi aqueles dois menininhos Um de 4, um de 3 anos A mãe crente e eu perguntei Cadê o pai? Está tomando cachaça A cobertura sacerdotal Vem do pai Por que que o filho de Moisés Estava sendo atingido Por um espírito de morte, gente? Porque o pai ignorou um princípio Não ignora o princípio Não exclua essa verdade da sua vida A gente precisa aprender a crer No que está escrito, gente Quando a gente fala sobre pai e filho Tem mentira que vai de pai para filho Porém eles não ouviram antes Fizeram segundo o seu primeiro costume Assim essas nações Temiam ao Senhor Olha, gente crente, gente Nações que temiam ao Senhor E serviam as suas imagens de escultura Também seus filhos Os filhos dos seus filhos Como fizeram seus pais Assim fazem eles até o dia de hoje Quando a Bíblia fala sobre Gerações A Bíblia diz Exo capítulo 20 Deuteronômio capítulo 5 Diz assim Quando fala de idolatria Olha como é que é idolatria É um negócio sério, gente Eu sou Deus zeloso Eu visito a iniquidade dos pais Nos filhos Até a terceira e A quarta geração É uma porta aberta Você ensina o filho A viver num pecado Esse texto não fala de maldição hereditária Fala de iniquidade hereditária Pensamentos que passam de pais para filho Mentira que passa de pai para filho Eu visito a iniquidade O pensamento desviado De pai Para filho Legado Perpetuado pela tradição Nossos pais pecaram Já não existem E nós levamos as suas maldades Lamentações 5,7 Quem pecou foi meu pai Ele já morreu Mas eu levo a sua maldade Maldições Cativeiros Infortunios Experiências espirituais perniciosas Provocação de um comportamento Que mantém a brecha aberta Mas meu pai era crente Mas meu pai era cristão E você continua fazendo a mesma coisa que ele fazia E você continua dando a mesma permissão Para o mesmo espírito imundo Continuar agindo e atingindo a sua vida Pastor, como é que eu quebro a maldição? Simples Converta-se ao Senhor e pare de pecar Se o meu povo Se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face Se desviar dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu Sararei A sua Erra Para de achar que o pecado Não está abrindo nenhuma porta Querido Porque está abrindo E quem vai sofrer É a geração que vem depois de você Filho sem privilégio Serão dados a outro povo Os teus olhos o verão Por eles se desfalecerão Todo dia Porém não haverá poder na tua mão Você acha que pecado não atinge filhos, gente? Atinge Atinge a geração Gente Que perdeu os filhos Porque achava que não ia dar nada De fato Filhos endemoniados Logo que ouviu falar dele Certa mulher Vamos ver se criança Fica endemoniada Vamos ver Logo que ouviu falar dele Certa mulher Cuja filha Estava com o espírito Imundo Veio e lançou-se aos seus pés A filha Estava com o espírito Imundo A mulher era grega Cirofenícia de origem Rogava a Jesus Que expulsasse Sua filha O demônio E ele lhe disse Deixe que primeiro Os filhos comam Até se fartar Pois não é correto Tirar o pão Dos filhos Pão dos filhos Direito dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Ela respondeu Sim senhor Mas até os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem das migalhas Das crianças Então ele lhe disse Por causa dessa resposta Você pode ir O demônio já saiu Da sua filha E foi para casa Encontrou sua filha Deitada na cama E o demônio Já tinha deixado Marcos 7 Uma criança endemoniada Jesus diz Não Eu vou cuidar De quem é crente Isso é pão de filhos Esse benefício É para filho de Deus E ela ousa crer Que Deus tem uma parte Para ela também E a filha dela É liberta Criança fica endemoniada Igreja Fica gente Mas como toda palavra É confirmada Pela boca de duas Ou três testemunhas Vamos continuar caminhando Um homem no meio Da multidão Disse Mestre Eu te trouxe meu filho Que está com o espírito Que o impede de falar Onde quer que eu o apanhe Jogam no chão Ele espuma pela boca Arranja os dentes Fica rígido Pedi aos teus discípulos Que expulsassem o espírito Mas eles não conseguiram Jesus respondeu Ó geração incrédula Até quando estarei com vocês Traga-me o menino Então ele disse Quando o espírito Viu Jesus Imediatamente causou Uma convulsão no menino Este caiu no chão Começou a rolar Espumando pela boca Jesus perguntou Ao pai Presta atenção Do menino Há quanto tempo Ele está assim Desde a infância A palavra para a infância Aqui é a terra infância Ele devia estar Com uns dois, três anos Já manifestava Aquele espírito imundo Muitas vezes Esse espírito Tem lançado no fogo E na água Para matá-lo O espírito de morte Mas se pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda Ajuda-nos Se podes Disse Jesus Tudo é possível Para aquele que crê Imediatamente o pai Do menino exclamou Creio Ajuda-me a vencer A minha incredulidade Quando Jesus percebeu Que uma multidão Estava se juntando Repreendeu o espírito mundo Dizendo Espírito mudo e surdo Eu ordeno que o deixe E nunca mais entre nele O espírito gritou Agitou Violentamente Saiu E o menino ficou Como morto Ao ponto de muito dizer Ele morreu Mas Jesus tomou pela mão Levantou Ele ficou em pé Depois de Jesus Ter entrado em casa Seu discípulo Perguntar em particular Por que não conseguimos Expulsá-lo E ele respondeu Essa espécie Essa casta Só sai pela oração E pelo jejum Pare de reclamar Do seu filho Jejui Ore Clame 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 Pela vida Do seu filho Existe Uma casta É uma hierarquia Espiritual Eu já expliquei Sobre isso Esse ano Existe uma hierarquia Querido E essa hierarquia Você vai ter que Jejuar E orar Traga a sua família Eles vão resistir E você vai permanecer E você vai insistir Ore pela sua mãe Ore pelo seu pai Ore pelos seus netos Ore pelos netos Que você não conhece Ore pela sua descendência Eu oro pela minha família Eu peço a Deus Pastores Na minha herança Eu peço Meus bisnetos Eu tenho orado Pelas minhas descendências Querido Invista tempo nisso Prepare um caminho Para a tua família De espiritualidade Verdadeira Lance flechas No futuro Os teus filhos Estão se perdendo Porque você está De boca fechada Querido Você não quer Que você brinque Com o seu filho E jogue as revistas Dele fora Se você orar Por ele Amorzinho Eu vou contar aqui Amorzinho Há mais de Vinte e tantos anos Atrás Ela não Não aguentava Ver crente na frente Ela ia dormir Antes de dormir Cantava a ponto De centro Eu me fazia de morto Dormindo assim Quando ela pegava No sono Eu levantava Louvor Andava pela casa Eu tomo Posse dessa casa Em nome de Jesus Botava para correr Todo espírito imundo Não é bem vindo Ungia as portas Da minha casa Do meu quarto Botava a mão sobre ela Repreendia o espírito De incredulidade Gente Três meses depois Era crente Três meses depois Eu me converti Em novembro Em fevereiro Ela estava louvando A Deus na igreja Tem casta Que só sai Com jejum e oração Mas eu não tenho liberdade De falar na minha casa Meu irmão Tu não tem banheiro Não Liga o chuveiro Hora do chuveiro Sei que a água Está cara A luz também Investe esse tempo Não é brincadeira Não eu fazia isso Orei muito No chuveiro Como uma criança Pode ser rejeitada E ficar sem proteção Dos pais Ainda no ventre Mãe e pai Que rejeita Filho no ventre Através do abandono O pai briga com a mãe Deixa a filha pra lá Deixa o filho pra lá Busque o seu filho Busque a sua filha Olha Orfandade Olha Deus é juiz de viúvas E pai de órfãos Se você fizer injustiça Contra o filho teu Que está perdido por aí Tua vida financeira Não vai andar pra frente não Querido Deus Deus é Deus justo Deus é Deus de justiça Vai cuidar do seu filho Rejeitada pelo sexo Pela aparência Esse é feio Esse filho é feio Esse filho é bonito Muita gente aqui sofre com isso Através da comparação Você não é igual ao teu irmão Você não é igual ao teu primo Você não é igual ao teu vizinho Rejeitado por uma palavra de maldição Pela disciplina ineficaz Ou desequilibrada Ou gente que deixa o filho fazer tudo Adotar o trato do filho Com crueldade Ao entrar na adolescência Pé-adolescência Aí tem diversos tipos De rejeição Que não vai dar tempo De eu falar hoje Jovens Eu vos escrevi Porque sois fortes E a palavra de Deus Permanece em vós E venceste o maligno Procurai o que é agradável Ao Senhor Não tenhas cumplicidade Com as obras Infrutíferas das trevas Pelo contrário Condenai-vos abertamente Bota o vídeo 2 Que dá tempo Eu preparei um monte de vídeos Eles não deram certo Mas semana que vem eu passo A brincadeira do copo Se é que você acha que é brincadeira Foi endemoniada Olha o olho Olha o olho Criança brincando Achando que é brincadeira Olha o sangue já escorrendo aqui Mordeu a boca O espírito do mundo Mordeu a língua dela Tá, pode, tá bom Isso é brincadeira, gente? Isso é brincadeira? Converse com seus filhos Converse com seus filhos Com amor Ore por eles Vocês já fizeram essa brincadeira? Eu já fiz Fiz na ignorância Estupidez Eu vou falar o francês correto Burrice Mas eu não tive pai Para me ensinar Vocês agora são pais Que podem ensinar Antes de meter o dedo Na cara do filho Ore por ele Ore por ele Abençoa ele Tira um dia Para cuidar Eu aprendi isso Com um pastor amigo meu Você quer ensinar um princípio Para o teu filho? Não fale nada Tira um dia Só para ele Joga bola com ele Vai com ele no parque Ando de bicicleta Joga Enfim Futebol Faz o que você quiser Leve ele para passear E no final do dia Quando ele estiver satisfeito Você fala assim Filho quero te dizer uma coisa Está tendo uma brincadeira no colégio Quando tiver essa brincadeira Ora assim O sangue de Jesus Sobre a minha cabeça Sai de perto disso Sai de perto disso Se alguém disser que você É covarde Que você é frágil Não ouça o que ele está dizendo Você é forte Você é corajoso Saia de perto Não se meta com isso Minha igreja Eu estou fazendo isso Com vocês aqui É por amor Está bom gente Para que seus filhos Não sejam contaminados Não sejam atingidos Eu quero terminar Eu ainda tenho 10 minutos aqui Falando sobre um brinquedo Chamado RPG RPG não é aquele Para você corrigir postura não Tá gente Aqui é um outro RPG Então é aquele RPG Aquele RPG é de Deus Esse aqui não é Rolling Playing Games É um jogo Que você traduz assim Em que você absorve Papéis de personagens É isso Então É um jogo de representação De papel Com temática ocultista Que abre as portas Para o reino satânico E para seduções espirituais Os produtores de videogames Estão se tornando mais espertos Eles o levam a locais Onde você pode ser instruído Por um ocultista na vida real Então você está jogando Videogame E o videogame Propõe para você Que você faça um pacto Que você faça uma aliança Que você consulte Uma carta de tarot Que você consulte Uma adivinhadora Que você reclame Um poder espiritual Para vencer Uma criatura espiritual Então você entra Com uma pistola Com um fuzil Com uma bazuca Com uma arma nuclear Mas tem um espírito imundo lá Que você tem que lutar contra ele Então você pede o que? Uma aliança Você faz um pacto Dentro do jogo Você faz um pacto Para absorver um poder Que vai conseguir vencer Aquela criatura Espiritual maligna Vocês estão entendendo? Esse Eu extraí do livro Do Neil Anderson É um homem assim Extraordinário Escreveu Quebrando correntes Escreveu A sedução dos nossos filhos As práticas mágicas Ocultistas Levam a contaminação Com espíritos envolvidos E também a adoração deles Os brinquedos Com os quais as crianças brincam Representam criaturas poderosas Das trevas Os jogos Dão instruções explícitas Sobre os rituais E métodos do ocultismo Na verdade Os torneios de jogos São uma oportunidade de ouro Para os ocultistas Encontrarem recrutas Com capacidades Excepcionais É por isso que Efésios 5 diz Não comuniquês Com as obras Infrutuosas Ou infrutíferas Das trevas Mas antes Condenai-as Isso aqui São cartas de RPG Presta atenção Olha o nome das cartas Demônio da boca cinzenta Quando ele entra No campo de batalha Exílio Mas sacrifique Outra pessoa Ele é imortal Failing angel Ou seja Um anjo caído É um demônio Unholy strange Seria Uma força Profana Perversa Sem santidade Então o que acontece Você precisa Dessa carta Para você vencer Um espírito imundo Que é mais poderoso Dentro do jogo Então você vai Comprando essas cartas E essas cartas Vão dando para você Um poder Maligno Caçador de sangue Uma gota agora É tudo o que ele precisa Para lhe encontrar mais tarde Eu quero fazer um Quero dar um testemunho aqui Pastor Sebastião Me ligou um dia Meia noite Uma da manhã Três da manhã Pastor Lobo Ora por mim agora E amanhã de manhã cedo Nós vamos visitar uma pessoa Filha está vendo demônios Amanhã cedo O pastor me pegou Fomos na casa deles E essa menina Gente Escute o que eu estou dizendo O espírito imundo Ele fala Ele falou com Jesus No deserto Ele tentou Jesus O Jesus não teve uma visão Ele falou com Jesus Lança-te daí Abaixo Ele propôs Uma Um suicídio Para Jesus Você acha que ele não fala Com as pessoas Gente Acho O espírito imundo A moça gostava Desses filmes Eu já falei um pouco Sobre eles Algumas semanas atrás Sobre esses filmes De vampirismo Essa saga Que está Na televisão Crepúsculo Gostava muito E ela ali no quarto dela Escutou uma voz Você quer ser uma vampira Do bem ou do mal? Ela respondeu Do bem Então faz o seguinte Vai na tua bolsa E pega um estilete E corta teu dedo Mas eu não tenho estilete A voz falou com ela Vai na sua bolsa Tem um envelope Pega o estilete E corta seu dedo Quando ela abriu a bolsa dela Não é que tinha um envelope Com estilete Ela foi Cortou o dedo Foi só uma gota Pastor Eu só dei um corte Cortou o dedo E rapidamente foi Para a pia Se lavou E parece que nada aconteceu O sangue é ou não é Uma moeda de troca espiritual Gente Claro que é Você entra no mundo espiritual Pelo novo e vivo caminho Do sangue do cordeiro Que nos leva aonde? É o trono do pai Por que você acha Que o espírito imundo Pede para matar animal Gato preto Gado preto Galinha preta Bode preto Por que gente? Porque ele reclama A mesma aliança Fomos de manhã cedo Me lembro que o pastor Sebastião A primeira coisa que ele fez Foi prender o cachorro O espírito imundo Ele vai para dentro do animal Ele entrou nos porcos Na vara de porcos De barco 5 Ele entrou no quarto Falou assim Lobo você fica com a moça Com a menina Com a mãe E eu vou para o quarto Quando ele entrou no quarto Ele só levantou a voz E falou assim É chegado o reino de Deus Eu repreendo Todo o espírito imundo Na hora A menina manifestou na sala Bastou uma gota Então eles estão ensinando É uma cartinha Mas eles estão ensinando Uma gota Agora é tudo Que esse caçador de sangue Precisa para lhe encontrar Mais tarde Não é brincadeira Pactos são feitos Entre namorados Gente que não consegue Ser feliz no casamento Porque fez um pacto De sangue com o namorado Que fez um trabalho Para trazer o amor de volta Vai trazer o amor de volta E o inferno vai vir junto Vai vir junto Você está fazendo uma aliança Com as trevas querido Não há nada de bom Demônio das sombras E aí ele Ele sugere Trabalhos em cemitério Sacrifícios Enfim Chefe supremo do Gris Ele Bom Tem um demônio do portão da morte As fechaduras das jaulas Dos malditos São abertas Com chaves feitas De medula Nervos e sangue Os teus filhos estão aprendendo isso E paga caro Essas cartas não são baratas não Demônio irritante Sabe quando você está bem irritado Você está ouvindo uma voz Briga com ele Grita com ele É isso aqui Diabo escaldante Diabos queimados no piste Diabos da fornalha E por aí vai É uma Você pensa que o ocultismo Vai te proteger? Vou fechar meu corpo Você vai abrir uma porta Na tua casa Nos teus filhos O que aprendi em segredo Está no livro do Neuander Está agora em toda parte Disse Peter Nome fictício Um ex-ocultista Em uma conversa telefônica recente Ele explicou como as crianças e jovens de hoje Exploram os mundos ocultistas Experimentam emoções mágicas Que parecem inofensivas A atração dos poderes secretos Especialmente quando experimentados Por meio do RPG Jogos de representação de um papel Você se torna um personagem Agindo dentro de um papel Ah detalhe Eu esqueci No jogo de RPG Você É Você assume um papel Mas tem um mestre Que é um narrador E ele dá ordem para você fazer o que você Ele é que comanda a tua vida Você passa a fazer parte de um clã E esse Master of Game Ou enfim Ele é o cara que comanda a tua vida E se ele mandar para uma criança se matar É esse o comando que a criança recebe Vai lá e beija outro rapaz Vai lá e beija Vai lá e beija outra moça Vai lá e beija É isso aí que está invadindo Perniciosamente Malignamente A vida de nossas crianças Que fazem jogadores Entrar em mundos míticos De experiências virtuais Desperta uma curiosidade obsessiva Sobre as forças proibidas E à medida que cativam Seus jovens fãs Rapidamente Dilapidam os valores tradicionais Que criam limites seguros E advertem sobre o perigo Muitos jogadores fazem exatamente isso Esses garotos são facilmente atraídos Para grupos ocultistas Por meio dos torneios de RPG Disse Peter Quando os garotos fazem transição da simulação Quando realmente experimentam o poder Que está disponível para eles Por meio dos rituais Que aprenderam a realizar Sobre o disfarce de fantasia Esse poder torna-se um vício Eles são fisgados No entanto eles não percebem isso Eu podia Olha o testemunho de outro satanista Eu podia caminhar até qualquer um desses adolescentes Que mostra uma aptidão Colocava minha mão sobre seus ombros Olhava para os olhos dele e dizia Já que você gosta tanto de se entender com isso Que tal eu experimentar na vida real? Ninguém nunca me respondeu que não Ou seja, o jogo vai contaminando A iniquidade está entrando na mente E à medida com que a criança Vai se contaminando Eu fiz o seguinte Eu entrei num chat Numa sala de bate-papo Eu não vou falar aqui qual o nome do site Porque é grande o site Mas entrei num chat E eles trabalhavam Essa questão de games E eu fiz uma pergunta Tem alguém que é crente aí? Aí dois responderam Crente Um parecia ser mais velho E o outro mais jovem Um adolescente, um jovem Vocês não percebem Que todo esse jogo Tem uma raiz ocultista Maligna? Foi chamado de fanático E eu não crente Os ímpios nem deram bola para mim Foi chamado de fanático De exagerado Sem ter problema nenhum Por quê? Porque existe uma Fortaleza na mente Tem gente Que está ouvindo Essa mensagem em casa E está achando Isso é bobagem Mas quando a tua vida Afundar da lama Por causa do tipo de invocação Que você está fazendo Porque você já viu Essas nações Foram expulsas Da terra Que emana leite mau Por causa dessas práticas Como é que a Bíblia chama Mas mesmo gente Repugnantes Abomináveis Isso não é brincadeira Eu queria ter mais tempo Mas eu Eu quero só mostrar esse Hand of fate Ou seja As mãos do destino É também um videogame Em que Eles induzem o jogador A fazer uma escolha De uma das cartas E eles encontram a morte Enfim Esse videogame Aqui é terrível Lúcius Ou Lúcifer É um menino Que fica endemoniado No primeira fase Do jogo E os pais dele Maltrataram ele Adivinha Qual é a missão dele? Acabar com a família Tem que matar a mãe Pai, tio, avô Todo mundo Lúcius Menino endemoniado Inferno de Dante Bom Enfim Um monte de Jogos Em que Isso aqui é uma cruz Talvez vocês não estejam vendo São as portas Da entrada De um mundo espiritual Maligno Crianças Endemoniadas Porta do inferno E por aí vai Eu vou encerrar aqui Porque eu já extrapolei O meu horário Cinco minutos Mas na semana que vem A gente vai continuar aqui Tá bom? Semana que vem Eu quero continuar Eu quero Orar por você Talvez Você mesmo Tenha se contaminado Com isso Lá atrás Você Buscou Prática Ocultista Lá atrás Você Ignorou Não conhecia Não sabia E participou De invocação De espírito De morte Através Dessa Dessa Prática com copo Com pêndulos Com Com passos Com charlie Talvez você tenha sido Enganado Mas hoje Mas hoje é dia de você Confessar o teu pecado E dizer Deus Eu Confesso Porque eu confesso Que participei disso Mas isso Não tem mais poder Sobre a minha vida Nem sobre meus filhos Porque Quando você Confessa Quando você Traz a luz Se andarmos Na luz Como Cristo Cristo está onde Na luz está Temos comunhão Com os outros E o sangue Do cordeiro Nos purifica Não tem mais Contaminação Talvez você tenha Andado E buscado Através de práticas Ocultistas Ter derramado Sangue inocente Ter feito Um trabalho Encruzilhado Talvez você tenha Feito isso Talvez você tenha Aberto uma porta De pecado Que atingiu teu filho O mesmo pecado Que você Transgrediu É o mesmo Que seu filho Está transgredindo agora Talvez você viva Uma história familiar De dor De perseguição Maligna Todo mundo Na minha casa É separado Todo mundo Na minha casa Tem vício É herdado De pai Para o filho De filho Para o neto De neto Para o bisneto Talvez Talvez Você tenha Uma história De sofrimento De dor Porque você escolheu Um caminho De impureza Vamos orar? Talvez os teus filhos Tenham sido contaminados Talvez Você seja pai De filho Que você não vê mais Que você ignora Que você desprotege Desconhece Você precisa Consertar isso Na sua vida Talvez você esteja Vivendo na sua casa Com um filho Rebelde Que não consegue mais ouvir Pai Que bobagem isso Mãe Isso é uma besteira É só uma brincadeira Você sabe que não é brincadeira E a gente sabe Que o final Do caminho Do pecado É a morte Vamos orar Pela nossa descendência Vamos orar Pelos nossos filhos Vamos orar Pelos nossos netos Pelos nossos bisnetos Vamos fazer um clamor Aqui Um grande clamor Vamos fazer isso Sai do seu lugar Então e vem aqui Em nome de Jesus Pastor Sebastião Por favor Pastor Pastor Sebastião É o nosso pastor Aqui Ministério da Libertação É dele Não é meu não Eu só sou o servo Aqui Meus irmãos 99% Dos jovens Que se envolvem Com esses jogos Com esses games 99% São filhos Que não conseguiram Construir um relacionamento De autoridade Com os pais Eu já lidei Com vários deles São filhos Órfãos De pais vivos São filhos Bastardos Ou seja Filhos Construídos Fora do casamento Filhos Rejeitados Que escolheram Um quarto Escuro Para procurar Abrigo Para procurar Respostas E nesses quartos Escuros Eles Dedicaram Seus tempos Suas vidas Aos games Eu Estava numa casa Eu e minha esposa E nós fomos orar Com um rapaz Que estava Com esses games Nos ajoelhamos Na sala E ele Podia jurar Que aquilo Não tinha problema Nenhum E ele não queria Renunciar E nós começamos A orar Quando nós Terminamos De orar Aquele rapaz Que estava Do meu lado Ele estava De joelhos No meio Da sala E quando Terminamos Ele se levantou E disse Eu estou errado Eu estou errado E foi pegar As cartas Para renunciá-las Um rapaz Chamou O pastor Marco Três da manhã A família Chamou Os demônios Queriam matar Esse rapaz Quando o pastor Marco Chegou nessa casa A primeira coisa Que o rapaz Falou Na gaveta Pega na gaveta Uma caixa Cheia de cartas Esse rapaz Ficou endemoniado De uma forma Tão violenta Que cinco homens Precisou segurá-lo Parece que Nós estamos lidando Com brincadeiras Mas não é brincadeiras Mas existe um direito Que o seu filho tem de escolher Que a sua família Por exemplo Você pai e mãe Você tem um direito De escolher E você escolheu ignorar Dá muito trabalho Conversar com filhos Não é verdade? Dá muito trabalho É muito Exaustivo Ficar tentando Trabalhar isso Com o filho Eles são tão espertos Eles são tão rebeldes Pois é Todo filho Cujo pai Desistiu dele Ele Foi adotado Por um outro pai A orfandade É a maior arma Que Satanás tem Para destruir as famílias Pais vivos Filhos órfãos De pais vivos Satanás vem e adota Ele usa todos esses métodos Essa é a hora Que você tem E talvez Que você já se envolveu Nesse jogo Colocar suas mãos E começar a pedir Misericórdia a Deus A Bíblia diz Se confessarmos Os nossos pecados Ao Senhor Jesus Cristo Ele é fiel E ele é justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda Injustiça Satanás é o pai Da injustiça Jesus está aqui E se você confessar Ele A palavra diz Que ele é fiel Para te perdoar E ele é poderoso Para te libertar De toda injustiça Mas você precisa Querer Da mesma forma Que você usou A sua liberdade Para errar Para fazer as escolhas Erradas Você pode Agora dizer Sim Senhor Eu pequei Eu errei Mas eu quero pedir Perdão Senhor Eu quero renunciar Esses envolvimentos Se você quer Renunciar Essas coisas Levante a sua mão De algum Ato que você fez Isso Senhor Jesus O Senhor é Deus O Senhor é todo Poderoso O Senhor é Onipresente O Senhor está aqui Mas o Senhor é Onisciente O Senhor conhece O que se passa Por essas mentes E corações Todo julgo Toda mentira Toda cadeia Fortaleza Senhor Todo engano Que espíritos De mortes Inculcaram Nessas mentes Na autoridade Do teu nome E pelo sangue Que o Senhor derramou Na cruz Nós desligamos E quebramos Toda maldição E profetizamos Agora Que essas vidas Estão sendo Atraídas Para o pé Da cruz Onde são Libertas Onde são Transformadas Onde são Oh Deus Renovadas Pela verdade Toda mentira Senhor Seja quebrada Aqui nesta noite Traga essas vidas Para tua presença Senhor Profetizamos A restauração Dos filhos Profetizamos A conversão Dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Profetizamos A restauração Da unidade Da família A aliança Da família Pai Nós abençoamos Essas vidas No poder Do nome De Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL